O vídeo de hoje é um vídeo especial onde você vai aprender um pouquinho com a nossa experiência trabalhando um ano como uma agência de lançamento no mercado digital sobre as expectativas criadas e sobre como que foi esse primeiro ano. Então, bora comigo! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo diferente, cara. Hoje é um vídeo bem diferente e nós estamos completando quase um ano que vai fazer daqui uns dias, vai fazer um ano que a gente está trabalhando como uma agência de lançamento de infoprodutos. E eu estava pensando, cara, que conteúdo que eu vou trazer para o vídeo do YouTube dessa semana? O que eu vou ensinar? Já estava ensinando sobre o lançamento de sementes, já ensinei muita coisa sobre tráfego pago e aí eu resolvi fazer um vídeo diferente, cara. Eu resolvi falar com a galera que está aqui. Eu já vi que eles não vão gostar muito da ideia. Ô, ei Jeff! Quem já está com vergonha, hein Jeff? Por quê? É, vamos falar com eles aqui. Hoje eu vou fazer uma entrevista com a galera. Vamos fazer uma entrevista com quem trabalha aqui. E já tem as perguntas prontas e eles não sabiam disso, tá? Estou contando agora. Por isso, a risada, tá? Então, sem enrolação, vamos lá. Já deixa o like aqui, se inscreve no canal que toda quinta-feira tem vídeo novo sobre marketing digital e vamos para a entrevista que hoje vai ser hilária. Ó, já estou pegando meu caderno aqui. Só vou pegar minha cadeira agora. E já... Ó, já vão se preparando aí que vocês vão ter que ir. Vão ser entrevistados, velho. Chega pra cá. Pode virar, pode virar. Não vai ter a escapatória. Vira aí. Vem, vai, põe as pra cá. Pro Jeff aparecer. Tô com vergonha? Tô com vergonha? Olha a cara de falsidade. Vai, vai. Vem pra cá. Vem pra entrevista, cara. Tá, vai. Pode ficar tranquilo, cara. Só... Ó. É, cheio de serviço, cara. Ó, nossa, cara. Ó o migué que os caras estão passando, velho. Ficam dando nó o dia inteiro. Agora vão me falar de serviço. Então, ó. Galera, vídeo especial aí, ó. Comemoração a um ano da agência Money, tá? E... Pensando nisso, eu vou fazer algumas perguntas aí. Ó, pra quem não conhece, esse é o Rafa. Ele é meu sócio na agência, tá? Desde que começamos, né? E esse é o Jeff. Muito prazer. E esse é o Jeff, tá? Que entrou faz três meses, Jeff? Três. Três meses. É o nosso videomaker. Ele faz de tudo, né? Toda essa parte de edição. O cara é... Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Só que, ó. Eu vou fazer umas perguntas aí sobre... A agência sobre... Falsidade pura na cara dele, cara. E aí, ó. Presta atenção. Vou fazer umas perguntas sobre a agência e sobre qual que é a experiência de vocês. Quais estão sendo as experiências de vocês aqui na agência. Vamos lá. Agora falando sério, hein? Tá. Primeira pergunta. Tá. E, ó. Se ninguém se acusar pra responder primeiro, eu vou escolher um. Vamos lá. Hora de brilhar. Vai lá. O que você... Ó. Meu Deus do céu. Na forma de trabalhar aqui, ó. Faz quase um ano que nós estamos trabalhando. O Jeff faz três meses aqui, né? Empreendendo na internet. Fazendo lançamento. Fazendo tráfego. O que mais te surpreendeu na forma como as coisas funcionam na realidade aqui no empreendimento? O que você esperava? Como você esperava que fosse e que foi diferente? O que te surpreendeu? Quem que vai responder essa? O Jeff ou o Rafa? Eu acho que a primeira coisa é... Ô, boa. Ele tomou atitude. Tomou atitude aí, ó. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu achei que ia ganhar dinheiro de mim. Achei que ia ganhar dinheiro fácil, né? Dinheiro ali. Ah, então você era um aluno desperto, milionário, ou não sei o que lá? Esses cursos aí? É um aluninho assim, que não queria fazer nada, que queria ganhar dinheiro na internet. Eu precisava fazer bosta dele, mas... Então, o que a gente vê aqui é que é muito diferente. É diferente? É diferente, porque é um trabalho muito... Não precisa ficar com vergonha, vai. É muito mais trabalho que a gente vê por aí o que os caras falam, né? Eu acho que quem não trabalha não ganha dinheiro, então tem que trabalhar muito. Tá, então o que mais te surpreendeu foi o que você achou que ia ganhar dinheiro rápido, então é isso? Não, na verdade, eu achei... Claro que a gente sempre sabe que tem que trabalhar, né? Mas achou que era mais fácil. Achei que era um pouco mais fácil. Viu? Eu sempre falei, hein? Eu sempre falei. Tá, Jeff, e você, Jeff? O que mais te surpreendeu? O que você esperava? Aos olhos aí da seleção do Tetra, tá? Vamos lá, hein? O que mais te surpreendeu? O que você achava que ia ser? Como que foi? Como que eu achava que ia ser, cara? Tipo, eu pensava assim... Porque é muito daquilo que os caras vêm falando, tipo, na internet, né? Que, ah, vai ser fácil, tu vai fazer o curso e daí tu vai já começar a fazer as coisas e vender e já vai começar, tipo, já vai ter uma vida tranquila desde o início, né? Ninguém fala da parte do dia a dia, ninguém fala da parte que tu tem que ficar editando vários vídeos, da parte que você tem que ficar pensando, que tu tem que planejar. E isso, tipo assim, demanda tempo, isso demanda, muitas vezes, criatividade da pessoa, entendeu? Todo mundo fala da teoria, mas ninguém fala da prática em si, do dia a dia, realmente, e como é... não é penoso, né? Mas é puxado. É trabalho, né? É trabalho, como qualquer outro. É muito trabalho, né? Caralho, o Jeff fez uma explicação daquela, hein? Parabéns, Jeff. Uma salva de palmas pro Jeff aí. Já foi tocar a câmera na mão. Boa, Jeffinho! Você viu, né? Vamos lá, agora vai ser uma outra pergunta aqui, hein? Perguntinha difícil, hein? Ó, vou colocar aqui, ó. Qual a maior lição... Meu Deus, não pergunto. Qual a maior lição ou dificuldade que você já teve, ou que você sentiu, ou que você ainda tem aqui na agência, ou no trabalho, como coprodutor, como gestor de tráfego, como um editor de vídeo, mas falando assim, falando do negócio, né? O que você acha? Uma lição ou alguma dificuldade que você enfrentou aí? Enquanto isso, eu vou focar no saci de cabeça pra baixo. O que que é dificuldade, Jeff? Não, pra mim, a maior... a minha maior dificuldade é que pra começar a trabalhar aqui eu tive que aprender a editar vídeo em 30 dias ali. Claro, né? E o seu editor ia fazer o que se não fosse? O melhor professor de edição de vídeo, né? O Rafa já aprendeu sozinho, né? E aprendeu uma merda, né? Os vídeos podres. E aí ele ensinou, Jeff, pra vocês verem. Porque os vídeos aqui são bons por causa disso, tá? São bons porque os editores são... É, não é qualquer um. Não, mas pra mim a maior dificuldade foi compreender a forma de trabalho, por exemplo, assim. A forma de como editar os vídeos de acordo com, sei lá, a técnica ou a copy ou... Porque tudo isso, né? Tipo, envolve tudo isso. Você entender como que funciona, tipo, as copy, como que funciona o método por trás do vídeo, entendeu? A técnica... É, porque quando a gente grava um vídeo, né, nesse trabalho que a gente faz, não é um vídeo à toa, né? É um vídeo que normalmente tem cópia pra convencer o cara a tomar uma ação, né? Então, é diferente, realmente. Essa parte é diferente. Eu não sei pra quem vai ver esse vídeo ou, sei lá, pra quem... Aí tem umas três pessoas que vão assistir, provavelmente. Pra quem vai ver esse vídeo ou, sei lá, se alguém que edita vídeo e tá começando a ver esse vídeo, a maior... O que tu tem que mais prestar atenção, sei lá, eu acho, que foi a minha maior dificuldade é você entender as técnicas por trás dos vídeos, né? Por trás do trabalho em si, pra depois você fazer melhor as coisas. Boa, gente, eu tô rindo da cara do Rafa, ele faz uma carne falsa, cara. Ele não consegue ficar normal na câmera. É que pra mim que eu botei a parede esses dias, daí faz com meus dedos tudo podre. Vai, vai. A maior dificuldade, eu acho que foi na parte do tráfego, né? Quando a gente não sabia mexer direito nas ferramentas, né? Porque hoje a gente trabalha tanto pro Google quanto no Facebook. E eu acredito que o Google foi um pouco mais... É, que a gente pegou, pegou, se jogou na água pra aprender a nadar, né? Já tava vindo umas empresas e elas queriam que a gente fizesse Google e a gente não tinha experiência merda nenhuma no Google, né? É, o Gleice também sabe que eu sou um cara que... Opa! O que o Google tá falando, velho? O Gleice sabe que uma dificuldade que eu tive foi de ser um copywriter, né? Cara, vocês não imaginam as técnicas de copyright do Rafael, cara. Ele... O cara que escreve todos os scripts aqui, né? O script desse vídeo aqui... Quem escreveu? Quem escreveu? É. Mentira, eu sou horrível. Já escrevi qualquer merda, eu sou uma bosta. Não, mas o que importa é que tem outras funções, né? Dá pra dividir. Tá, concluiu a tua fala, então? Conclui. Então tá bom, então tá bom. A maior dificuldade foi começar no Google Ads, né? Isso aí. Então beleza. Então vamos lá, ó. Mais uma coisa agora. Nós já trabalhamos aí há um ano. Temos alguns especialistas já, que a gente já lançou. Estamos fazendo um lançamento. Se vocês pudessem dar uma dica pra alguém que tá começando no Marketing Digital. Vocês podem até fazer essa dica junto aí. Não precisa os dois responder. Qual que seria essa dica? Pro cara que tá começando no Marketing Digital, seja como co-produtor ou se o cara tá começando agora, tá descobrindo como é que funciona. O que que você falaria pra alguém? Que dica você daria? Pro cara encurtar o caminho. Eu acho que o Lávio vai concordar com o mundo, não sei, mas é foco, né? É, foco é importante. A primeira coisa... Foco em que sentido? Explica melhor aí. A primeira coisa é foco. Vamos ver o Jefinho. O Jefinho... Pra conseguir fazer as coisas aqui pra gente. Então, se eu não tivesse foco pra tanto aprender com o Rafa ou pra aprender, pelo menos, o básico, em casa, correr atrás do negócio e, tipo assim, fazer acontecer pelo menos o básico, pra mim, botar em prática o negócio, se eu não tivesse foco, eu não teria conseguido fazer o que eu tô fazendo hoje. Daí, tipo, editar os vídeos e tal. Então, eu acho que foco é a primeira coisa que o cara tem que ser. Se o cara quer, ah, quero começar no Marketing, quero mudar de vida e quero começar no Marketing Digital. É, uma das coisas que eu falo nesse sentido é focar em uma coisa que você precisa aprender. Isso. É focar em uma coisa... E é o que a gente tenta fazer aqui também, né? O Jeff foca na parte dos vídeos, que é uma coisa, querendo ou não, que é muito importante aqui pra nós. O Rafa fica mais com a parte de tráfego e eu fico mais com a parte de copy e estratégia, né? É, eu ia falar na questão do foco, que se a pessoa tá tentando vender na internet, ela tem que focar em uma estratégia ou poucas estratégias, né? Porque se você quiser estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, provavelmente você não vai poder fazer nada direito. Então, tem que ter foco em uma coisa, a princípio, né? Começar com uma coisa e fazer essa coisa bem feita. Então, também eu acredito que pra pessoa começar bem, ela tem que produzir um bom conteúdo no nicho que ela vai trabalhar. Eu acho que um conteúdo que gera valor pras pessoas que ela tá distribuindo esse conteúdo que ela tá mostrando, porque acho que é a melhor forma de você chamar a atenção das pessoas. Boa, hein? Caramba, hein? Obrigado. Então, vamos lá. Última pergunta, hein? Qual a expectativa de vocês para o próximo ano? Pensando como agência, como resultados, como tudo. Porque ali tá tudo rico nas Bahamas. Qual a expectativa de vocês aí? É que pro próximo ano a gente tenha vários lançamentos aí, dos especialistas, e a gente consiga ter um faturamento alto. Quebrar a barreira dos seis dígitos, né? Que a gente ainda não fez um lançamento de seis dígitos. Fazer o seis em sete. Viu? Mas, ó... Pera aí, deixa eu focar aqui pra mim, véi. Só um minuto aí, que agora eu vou fazer a minha observação. Enquanto tem uma chaleira de fundo aqui, como vocês podem ver. Tem gente que acha que só existe seis em sete também, né? Cara, seis em sete é ótimo. Claro que a gente quer chegar. Mas, não é todo mundo que chega, não vai conseguir fazer de primeira. Às vezes você não vai conseguir fazer nos seus cinco ou dez primeiros lançamentos. Mas, desde que você esteja saindo com lucro, tá ótimo, véi. Tá ótimo. Então, a gente vai correr atrás, com certeza, desse tal do seis em sete. Nos próximos meses, talvez semanas, ou talvez no próximo ano. Mas, enquanto isso, né? Tá bom, dá pra levar. Faz a tua conclusão aí. Eu acho que também o objetivo que nós temos é um dos nossos experts, que a gente trabalha com vários especialistas, né? É transformar esses caras nos... Não no top do nicho, ano que vem já, né? Mas, trabalhando na imagem deles, no posicionamento deles, pra que eles sejam um dos top dos próximos anos, dentro de cada nicho. É, isso é uma coisa importante, né? Porque a gente trabalha num modelo de parceria. Então, todos os especialistas que a gente trabalha, a gente entra pra crescer junto com ele, né? E acho que isso é uma coisa legal, que a gente tá vendo que tá conseguindo fazer, todos os especialistas que a gente tá trabalhando, né? Crescer aos poucos, claro. Mas a gente quer acelerar esse processo pra eles também, né? Pra eles crescerem junto. E a gente crescer junto com eles. E a tua expectativa, Jeff? Fala aí. Ah, eu também. A mesma? É, tipo assim... Não vai falar que quer fazer isso? A expectativa do Jeff é vender um vídeo em menos de... Em menos de meia hora. Em menos de meia hora. Eu acho que vai... Mas isso vai acontecer, isso vai acontecer. É, vai acontecer. Não, a minha expectativa é, tipo assim, muito bem. É crescer junto com a empresa, é crescer junto com a agência, né? E saber, tipo assim, fazendo as coisas certas, não tem limite pro crescimento, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Então, fechou. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo diferente, um vídeo meio engraçado aí, né? Onde a gente contou um pouquinho das nossas experiências trabalhando aí há mais ou menos um ano. aqui na empresa, aqui na agência. Tamo só começando ainda. E vamos trazer muito conteúdo aqui pra vocês do nosso dia a dia, do que a gente faz, do que dá certo pra você também colocar em prática pra viver de marketing digital. Tamo junto, não deixe de seguir lá no Instagram. Não deixe também de se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo. E aquela hashtag no final de vídeo, hein? Hashtag cheguei no final pra mim saber que você acompanhou até aqui. E com certeza eu vou te responder. Falou! Até quinta-feira que vem. E aí E aí E aí Obrigado.